Música Estamos aqui em São Paulo para mostrar com exclusividade para você o evento Inspira Mais. E quem conversou com a consultora e criadora do projeto Mix by Brasil, Chiara Gadaleto, foi a nossa editora de moda, Vanessa Castilho. Confira! Chiara, fiquei sabendo que você foi alguns dias atrás para a Birigui no Palha Fashion. Como você ficou sabendo da Eunice, do Palha Fashion? Como foi? Na verdade é uma indicação do Sebrae, então a gente já sabia que iria encontrar a Eunice. Nesse projeto, ele é específico para Chiara? Só calçadista ou a gente pode se espelhar na roupa, na bolsa? Na verdade é calçadista e artefato. Então é sapato, bolsa, biju, tanto que vocês podem depois dar uma olhada aí. Tem um monte de acessório, brinco, colar, pulseira. O que é ser uma Eco Girl? Olha, eu tô adorando, tô achando tão divertido essa história. Chega de It Girl, gente, chegou a vez das Eco Girls. As Eco Girls, por começar, elas pensam na hora de consumir. Elas são consumidoras ativas. Sendo ativas, elas se questionam. Questionar como? Que marca eu tô consumindo? Quem fez essa roupa? De que material é essa roupa que eu tô usando? Essa minha bolsa? Ela tem poder em cima do consumo. Ela não é simplesmente dominada pela moda. Se vocês quiserem saber mais, entra no site da... www.sersustentávelcomestilo.com.br Entrevista incrível. Agora fique com as imagens do que rolou por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho